A convite do nosso programa, a jornalista Paula Gama testou o SUV Territory. Vai mostrar aqui suas primeiras impressões. Olha só! Olá pessoal do Bahia Motor, aqui é Paula Gama. Eu estou a bordo do Territory, a nova aposta da Ford no segmento de SUVs. Ele fica posicionado entre o Ford X-Sport, que foi pioneiro aqui no Brasil, e o Edge S-Team. É um SUV pequeno, ele vai concorrer com o Jeep Compass, com o Peugeot 3008, com o Honda CR-V. E ele veio com três pilares. Aí o espaço interno, tecnologia e conectividade. Bom, o espaço interno é realmente um dos pontos altos aqui desse carro. Tem espaço para cinco pessoas viajarem com conforto. Tem muito conforto, por sinal. Saída traseira. Não tem ar-condicionado dual-zone, é uma coisa aí que os concorrentes têm. Mas o banco refrigera e esquenta também. No quesito tecnologia, ele vem com sensor de saída de faixa. Ele estaciona sozinho, ele encontra uma vaga. Sabe se cabe o carro e faz os movimentos do volante para você. Você só controla o pedal. Ele vem também com alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, que ele segue a velocidade do carro da frente. Por exemplo, se você bota aqui a sua velocidade máxima é 100 km por hora e o carro da frente reduz, ele reduz junto. Depois que o carro sair, ele volta à velocidade que você botou como máxima. Além disso, ele vem com sistema de frenagem de emergência. Vai primeiro emitir alerta sonoro. Se você não reduz a velocidade, ele freia sozinho. No quesito conectividade, ele tem carregador por indução, uma central multimídia ampla, simples de mexer, que é o SYNC da Ford. Já é muito elogiada aí nos outros modelos também. Ele tem conexão sem fio com o Apple CarPlay. Não tem com Android Auto ainda, mas em breve a gente acha que vai chegar por aí. O volante é bom, tem aqui os comandos à mão. Então, um detalhe, alguns comandos como ajuste de ar-condicionado é necessário fazer na central multimídia, o que pode ser um pouco complicado, principalmente para quem está no carona. Às vezes o motorista está olhando o Waze e tem que sair da tela, tem essa questão assim que poderia ser um pouco mais simples. O desempenho do carro é interessante, ele tem um motor 1.5 turbo, com 150 cv e 22,9 kg de torque. Bom, o ponto negativo ficou aí para o tamanho do porta-malas, ele tem 348 litros. Se o espaço para pessoas foi privilegiado aqui na frente, todo mundo viaja com bastante conforto, espaço para as pernas, para a cabeça, ficou de lado o espaço para a bagagem. Mas é uma questão de escolha aí da Ford, privilegiou o conforto dos passageiros. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri